Cruzou, Cristiano, agora vai! Agora vai! Pra história! Gol! Irlanda e Portugal, que jogo histórico, meu Deus Já começou com o penalti que o pai botou na cal e perdeu A Irlanda faz e cai no homem, uma pressão brutal Será que o monstro ultradecisivo já não é mais o tal, hein? E a gente lembra de um montão de gol De tanta vez que ele fez O possível e o impossível Gols de quem é de outro nível, bro Gols de um herói português Ao olhar pra trás Alguns vão crer que essa fase acabou Ele prova que não é o pai Cristiano Ronaldo Não dá, não É uma máquina lendária Ele não falha na missão Cristiano Ronaldo É um privilégio de ver jogar bola Meu pai É um privilégio de ver jogar bola 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 Você é demais! Qualquer recordista salia Sempre um vai apelar Ele vence! Vence! E vence! Quer recordista salia Pode contar Que agora o pai É o maior Artilheiro de seleções nacionais E foi épico Nos acréscimos Mostrou que quem vence Vence é o robô É o pai Cristiano Ronaldo Não dá, não É uma máquina lendária Ele não falha na missão Cristiano Ronaldo É um privilégio de ver jogar bola Meu pai Cristiano Ronaldo Vibradão Você é demais! Qualquer recordista salia Sempre um vai apelar Ele vence! Vence! E vence! É demais! Aqui vai ter o dia de dar tchau Aproveite enquanto dá Aproveite enquanto dá